E olha a carriola, gente. Que linda, gente. Olha a delicadeza. A suculenta tá demais. Olha que linda. Uma boa ideia pra plantar no tacho. Carriola você já deve ter visto muito, mas o tacho, primeira vez que eu vejo. Quem tem um tacho velho, dá uma ideia aí pra vocês fazerem. Que linda. Cheinha de suculentas. Aqui é o abacaxezinho. Olha que lindo. Essa babosa tá boa. A babosa, filha. Fazer igual eu fiz pra coxa. Tá bom. É, pode ser, né? Vem com uma faquinha aqui e pega uma folha. Só arrancar com a raiz e tudo, gente. Olha o furto da babosa. Sabe o que o Laza fazia com babosa? É. Pegava, colocava ela no álcool e passava na cara pra espinha. Ah, babosa com álcool é bom pra espinha? É. Olha que coisa mais linda. Que enfeitinho, né? Olha, foi isso que eu falo. Olha, que neninho. Sandréia, Sandréia. É isso que eu falo. Olha a folha da coxa. Não filma. Não tá filmando. Nem conta a história dessa couve, hein? Essa flor de couve aqui tem uma história, gente. Se um dia eu tiver coragem, eu conto. Gente, olha isso aqui. Eu não sabia que a Maria dorme, dorme. Tinha flor, não. Olha que linda. Tá até com orvalinho da chuva. Olha que mais. Deixa eu ver se eu consigo pegá-la do lateral. Faz aí, River. Dorme, dorme. Olha que lindo. Ela dorme tudo, fecha tudo, né? Olha aqui como já fechou. Olha lá, fechando, gente. Que barato. A Maria dorme, dorme. Florzinha. Olha que linda. Tá cheia de gotinha de água, não dá pra mostrar. Choveu agora a minha boca. Não é um orvalho. Choveu. Choveu. Olha quantas.